Parece que nossa terra para ele é ouro. Para nossa terra é ouro para nós vivermos conosco, com nossa família. A terra é valor para a criançada, porque a criançada vai ocupar novamente a nossa terra. Não é para o fazendeiro rico eu vim levar todo o dinheiro de nós, tiraram a alimentação da nossa terra, levaram dinheiro, valor dinheiro, milhões de dinheiro e nós fiquemos como paia, paia podres por aqui, deixaram nós aqui. A terra aqui é valor para nós e para a criançada, não é só para mim só, quem vai ocupar a terra novamente é a criançada. Criança, mas que agora está nascendo novamente e nós pensamos para isso, não é para a nossa riqueza, não. nós não interessamos a um milhão de dinheiro não, não interessamos a qualquer cinco reais aqui dentro da estima dessa terra aqui. Nós valemos a nossa vida, a nossa criancinha, isso é a nossa vida, mas não é dinheiro não. fazendeiro interessa a terra do Brasil aqui para o dinheiro dele. Não pensa na criançada, não pensa nos índios, não pensa na pessoa, pensa em dinheiro dele. na frente do Brasil. Obrigado.